Gente, bom, falando de um outro grande lateral direito da história do nosso futebol, Super Zé, o Zé Maria teve aqui outro dia, e o Zé faz um trabalho muito, muito, muito legal. É aquele ser humano especial que cuida de pessoas, que acredita que pode melhorar a vida de todo mundo através de ações, e o Zé Maria, ele tem um trabalho junto à Fundação Casa muito bonito, muito interessante. E o Mesa Redonda vai mostrar pra você. Quem nunca cometeu um erro? O que esses garotos mais querem é uma nova oportunidade. Hoje, a Fundação Casa tenta colocar de volta o convívio normal jovens que um dia pisaram na bola. O nosso trabalho aqui é feito com vínculo, a gente tem muito vínculo com o adolescente, porque acho que é a única maneira que a gente consegue pra tentar conscientizá-los e reinserir ao meio. Um dos grandes incentivadores é o campeão mundial com a seleção brasileira em 70, Zé Maria. O ex-jogador hoje dedica o tempo a passar experiências da vida vitoriosa que teve. Tentamos dar oportunidade a esses jovens pra estarem praticando, fazendo atividades nas várias modalidades. E é uma ferramenta importante pra que a gente possa nortear um caminho do bem pra esses jovens. O contato com os garotos é direto. Zé Maria chega, conta o que passou para vencer na vida. Fui garoto que nem vocês, tive os momentos bons, momentos ruins na minha vida, mas o esporte abriu o caminho. Fiquei no Corinthians 14 anos. Praticamente eu só joguei no Corinthians. Participei daquele campeonato de 67 que a gente ganhou, o do Basílio. E hoje eu sou um torcedor. Várias personalidades do esporte já estiveram aqui para ajudar quem mais precisa. Foi justamente Tite, ex-treinador do Corinthians que recentemente trouxe esperança aos garotos. Eu tenho filho da idade de vocês. Todas as atividades que vocês tenham, tem uma outra que ela vem de dentro do coração de vocês. Que ela seja da fé também, um pouquinho de religiosidade, um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de oração. Não sou padre, não tenho... mas a gente tem que estar fortalecido de alguma forma. Independente de religião, independente... Mas uma oração, um pouquinho pra gente ter luz também é legal. Jamais eu ia imaginar que eu ia ganhar um terço logo dele, que ele ia olhar justo pra mim, entregar justo pra mim. É uma felicidade mesmo, dá hora. Essa é a grande oportunidade dos jovens marcarem o grande gol da vida deles. O esporte tem esse poder de devolvê-los prontos para a sociedade. Só tô esperando só a minha oportunidade mesmo de sair daqui pra me demonstrar o contrário pra população, hein, senhor. Porque o que eu venho demonstrando antes não era bom pra população. Agora eu já mudei de vez mesmo. Só tô esperando só chegar a minha resposta mesmo pra mim. Tá indo embora e tá trabalhando e tá desenrolando alguma coisa pra mim, mano, no futebol. O que eu era antes eu já não sou mais, entende, senhor. Porque antes eu pensava mais na vida do crime e tal. E agora eu tô mais tranquilo, entende, senhor. Eu pretendo ensinar o que eu tenho pros outros de bom, entende, senhor. O quão recompensador é recuperar um garoto? Ah, não tem preço. Eu acho que é gratificante ao extremo você, às vezes, encontrar com um jovem na rua e ele te reconhecer. Só o fato de reconhecer, você percebe que foi alguém que passou pela fundação. Isso não tem preço. Aqui um simples amistoso entre duas equipes é levado à série. No momento de explodir com a emoção no ápice do gol, ele é pouco comemorado. Talvez pelos escassos motivos. A gente procura, dentro dessa movimentação esportiva, mostrar pra eles que o esporte é um dos caminhos. Caminhos que muitas vezes começam tortos, mas que com o tempo pegam o rumo certo. Parabéns ao Zé Maria. Realmente um trabalho digno de um cidadão, de um ser humano muito especial, como é o caso do Super Zé. Duas Copas do Mundo, campeão em 70, grande atuação em 74, um ser humano que merece todo o nosso respeito.